Música Bom pessoal, sejam muito bem vindos ao canal de vídeo da mecânica do Beto Vamos começar hoje aqui, ó Peugeot 207, né? Motor TU5 JP4 Problema de aquecimento Então vou mostrar pra vocês agora passo a passo o diagnóstico Com a ferramenta diagnóstica aqui, ó Nosso termovisor aqui, né? Câmera top da Snapple Vamos fazer um teste sem desmontar nada no carro Vamos ligar aqui o equipamento, ó Ó, temperatura da água Já começou a subir, 102 graus Não sei se vai dar pra pegar bem aqui na tela do PDL Né? A temperatura tá subindo Vamos começar a fazer um teste nela aqui, ó Vamos calibrar Ó, a gente vai testar a parte Vamos testar radiador Aqui, ó Vê se dá pra conseguir pegar bem aí É, ó Radiador tá todo frio Mas o carro já tá aí, ó Os seus 103 graus, né? Onde a ventrinha já ligou e não tá baixando a temperatura Pra vocês perceberem Olha a mangueira lá de baixo Mostrar pra vocês aqui, ó Mangueira lá de baixo Tá com um pouco de água Mas não tá, a temperatura aí tá 70 graus Né? Vou mostrar aqui a parte de cima aqui da carcaça alta Já chegou, ligou o segundo estágio da ventrinha E a água não circula ali, ó Tá? Vocês verem aqui, ó A água não circula aqui na carcaça aqui, ó Então, provavelmente a gente tá com problema aí de válvula termostática É Olha o aquecimento aqui, ó Se verem A temperatura da água tá bem alta Aqui no nosso BDL já tá a 107 graus 92 ali, ó 94 pelo nosso termovisor Vamos entrar aqui, ó Radiador De novo, ó Vocês verem aqui, ó Olha a mangueira de baixo lá, ó Ó Mangueira lá de baixo A água tá querendo circular É, se a gente deixar o carro vai começar a aquecer Temperatura subindo Já tá a 109 graus Ó Olha a nossa carcaça ali, ó Olha aqui a válvula termostática Olha aqui, ó Olha a diferença da água A mangueira lá de baixo Tá quente E a mangueira de cima Tá? Tá fria, né? Então, com certeza aqui Nós temos problema de válvula termostática aqui Trancada Então galera, aqui, ó O Daniel tá fazendo a desmontagem aqui, ó Da válvula termostática Vamos ver aí se ela tá com problema mesmo Se a ferramenta Resolve dar o diagnóstico certo ou não Opa, já apareceu Apareceu até um pedaço de válvula termostática aqui, ó Ó Soltou a mola aí Ó Que restou da válvula termostática Olha aqui a mola Quebrada A parte da carcaça aqui também, ó Olha aqui, ó Bem danificada mesmo Ó Aí junta Quebrada Vocês verem que ela tem esse acabamento ao redor aqui, ó Né? Onde tá tudo danificado aqui, ó Então Tá aí, ó A ferramenta mesmo Comprova ser eficaz Né? Então É o que eu sempre falo, né? Investir em equipamentos Pra Cada dia mais melhorar aí o diagnóstico aí E não começar Não passar um diagnóstico curado no cliente Aqui a gente vai fazer uma limpeza Sistema de arrefecimento Vamos limpar tudo Tem bastante sujeira aqui dentro A gente vai tirar também essa sujeira aqui Ó Aqui tá o outro pedaço da válvula Que faz a parte de trava Aqui Né? No conjunto das borrachas Tem mais um pedaço aqui ainda De borracha ou de plástico A gente vai fazer toda a limpeza Fazer a limpeza lateral aqui Vamos aplicar a carcaça Válvula termostática nova Fazer a limpeza do sistema de arrefecimento Limpar todo o radiador Né? Deixar o sistema todo limpinho aí E depois a gente Entra aí com o nosso produto aí Líquido de arrefecimento aí Da Cube Também pra fazer aquela Aquele serviço bacana aí Então galera Aqui ó A gente já fez a instalação aqui Da carcaça da válvula termostática Né? Já limpamos Tudo certinho Agora a gente tá com a máquina aqui ó Pra fazer a limpeza do sistema de arrefecimento Né? Tudo certinho aqui Vamos entrar aqui agora Com limpa-radiador orgânico Né? Fazer a limpeza toda do sistema De arrefecimento Né? Deixar tudo bem limpinho Aí depois a gente vai entrar com o que? Vamos entrar com reservatório novo Limpo Né? Tampa nova E Aditivo no aditivo Então primeiro a gente vai fazer Toda a limpeza do sistema Do sistema de arrefecimento Vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos usar o produto aqui Chacoalhar bastante Que é um produto bem denso Vamos entrar com ele Aqui né? Limpar o radiador Deixar tudo bem limpinho Eervatório A gente vai deixar pendurado aí Porque não tem problema De ficar Coisa Aqui a gente vai ligar o carro agora A gente vai deixar o PDL aqui ligado já Pra fazer o monitoramento da temperatura Né? Quando chegar em torno mais de 90 e 2 graus 98 graus por aí A ventoinha tem que ligar e desligar Né? Depois a gente vai fazer o monitoramento Com tudo funcionando tudo certinho Então Aqui ó Pra quem não sabe Maquininha de sistema de arrefecimento Né? Entrada de água Por essa mangueira Aqui A circulação A gente fecha aqui Fecha aqui Vamos abrir a circulação Né? A água vai circular O líquido de arrefecimento Né? E a gente testa depois aí Com a câmera aí De infravermelho Pra ver se vai Estar tudo certinho aí Com o termovisor Né? Vamos dar sequência No procedimento aí Do diagnóstico aí Aqui a gente tá monitorando A temperatura Ó 98 graus Né? Ó O eletroventilador Só vai armar Vamos ver se já armou O eletroventilador Aqui ó Já tá funcionando O eletroventilador Ó Na velocidade baixa Né? Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer o que? A gente vai fechar a circulação Vai abrir A água que tá dentro do motor E vai jogar a água Limpa Ó lá Só pra vocês verem A nossa água saindo Lá embaixo Ó Ó Água saindo bem Suja mesmo De dentro Tá? Nosso limpa Radiador aí Fazendo Seu papel aí Ó Vamos fazer um enxágue Já tá saindo limpo Eu acho que mais um enxágue Já dá pra gente Entrar com Líquido de arrefecimento aí O nosso Eletroventilador já desarmou Agora a gente vai fechar aqui Vamos abrir a circulação de volta Só esperar Baixar lá o Nível lá do nosso Tanque de expansão E é isso aí Então galera Aqui ó A gente vai remover agora Nossa mangueira do retorno aqui Vamos substituir o tanque de expansão Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Estão vendo aqui ó Tanque de expansão aqui embaixo Ele tem essa trava né Então a gente retira essa trava aqui ó É Retira essa trava E tira fora ele aqui do lugar Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Nos tanques de expansão Que a gente substitui A gente tira Esse gargalo Porque com o tempo Ele começa a dar vazamento aqui E apodrece Corre o perigo de a mangueira soltar Tá Então esse Esse sistema aqui de trava A gente elimina Né No sistema mais Dos mais novos também Já vieram sem Porque enferrujava isso aqui E ele acabava Ele acabava apodrecendo E a mangueira soltava Então O tanquezinho de expansão Tá aqui fora Vamos Já cortar aqui Um Pedaço da mangueira Vamos cortar certo Aqui pra não Nenhum tipo de problema A gente tira aqui Vocês verem aqui A mudança do gargalo Do tanque mais novo Pro anterior Como eu falei pra vocês Muda essa aqui Então A bitola da mangueira Aqui Ele tem que ser Basicamente a mesma bitola Ali A gente substitui também Que a gente No caso A gente vai usar Uma outra abraçadeira Nova também Com a abraçadeira A gente já acaba Passando aqui pra dentro Aqui ó Outra coisa também Que é bem bacana Mostrar pra vocês Tá vendo esses dois guias Eles entram aqui ó Na chapa aqui ó Né Eles travam aqui na chapa Então Aqui Provavelmente já botaram Uma espuma aqui Pra não bater Vamos Apertar eles aqui Vamos usar uma catraquinha Pra fazer o aperto Agora vamos Bom galera Fiz a instalação Aqui agora Que sempre é bom Passar uma Uma vaselina Lembrando que Que tem uma posição Certinha pra botar Ele não cabe assim Só assim Ele tem um encaixe Aqui ó Vocês viram que Ele tem um corte aqui Então esse corte Ele vai entrar certinho Aqui no reservatório Aqui ó Vai entrar certinho Ali no encaixe Do reservatório Essa mangueirinha aqui ó Costuma também Dar problema também Só que essa daqui Ainda ela está inteirinha Mas ela costuma rachar Aqui então Nas intervenções Eu também costumo Trocar ela né Essa daqui não é o caso né Mangueira está inteira Não há necessidade de substituir O que a gente vai fazer agora Eu vou retirar A máquina do sistema De limpeza e arrefecimento Né Vou ligar as mangueiras Do jeito que tem que ligar A gente vai Colocar o nosso Líquido de arrefecimento aí E vamos fazer Todo o monitoramento De volta aí Pra ver se funcionou Certinho o nosso sistema De arrefecimento do carro Aqui Então a gente vai Substituir aqui Vamos Botar uma aguinha aqui Eu botei a mangueirinha Aqui ó Na saída Né Pra tirar o restante De ar Que tem dentro Do sistema Pode vir aqui Agora que vai começar A sair Se você ver aqui A água não saiu ainda Olha a quantidade de ar Que fica dentro do sistema Ó Agora que começou A sair água Ó Começando a sair As borbulhas de ar Aqui ó Ó Ó Tá começando a sair Todo o ar Que tem dentro Do sistema Agora a gente já vai Entrar com o líquido De arrefecimento aqui Entrar com Dois aditivos Amarelo concentrado Aqui Aqui a nossa Mangueira Água ainda começou A sair Transparente Né Então Líquido de arrefecimento Ainda não Teve contato total Com o sistema De arrefecimento A gente vai adicionar Galera São dois litros Tá De aditivo Concentrado Cobre aqui ó Pra Quatro litros De água Né Sistema inteiro São Seis litros No sistema Todo Né Então a gente tem aí Dois litros De aditivo Concentrado A hora que começar A sair ali Na coloração A gente já Fecha tudo A hora que Começar a dar nível Aqui Vamos fechar A sangria Aqui Agora Isso aí galera Vai ganhar Uma tampinha Nova Também Original Só o sistema Todo travado Agora a gente Vai ligar O carro E vai começar A monitorar A temperatura Novamente Ligamos agora Temperatura aí Tá com 48 graus Vamos esperar Vamos esperar chegar aí A 98 graus A ventoinha Vai ter que armar E depois vai ter que armar E desarmar com 90 graus Dá uma oscilação entre 98 e 90 E 90 graus A abertura da ventoinha A abertura da válvula E ligação da ventoinha Enquanto isso A gente vai esperar A água toda circular E vamos monitorar de volta Com o nosso termovisor Todo o sistema aí Pra ver se tá tudo funcionando Perfeitamente Então galera Aqui ó Só pra mostrar pra vocês Aqui o reservatório Pra quem quiser trocar No reservatório Eu uso esse reservatório Aqui ó Da marca Gonel Tá É um dos melhores Que tem aí No mercado de reposição Vou deixar pra vocês O código aqui ó De referência da Gonel Tá É o G 1601 Tá Reservatório de expansão Peugeot 206 207 1.4 Então Pra quem quiser adquirir Tá aqui E é o que eu falei No vídeo Muda só a diferença Aqui embaixo Mas não tem problema Só cortar ali Botar a braçadeira Vai funcionar igual Os aditivos Que a gente usou aí Vocês já sabem né Então Mais uma dica Pra vocês aí Então galera Aqui ó A ventrinha acabou Desarmar agora Tá abaixando a temperatura 91 graus Daqui a pouco Ela vai começar A subir de novo Então vamos ver agora Vamos fazer a medição Aqui ó O nosso sistema De arrefecimento Como é que ele tá Vamos começar aqui Com a Carcaça de válvula Termostática Vamos percorrer Todo o sistema Pra ver como é que ele se comporta Só o aparelho Aferir aqui Ó Deixa ele calibrar Ó Tá começando a calibrar O aparelho Tem aqui ó Ó Temos aqui o radiador Ó Como vocês verem lá Olha o radiador Lá embaixo Lá É Aqui ó É o radiador E ele tá todinho O completo aí Ó Quente Agora a gente vai vir Com a mangueira aqui ó Sistema de arrefecimento Ó Mangueira aqui embaixo Arrefecimento É Água circulando normal Carcaça da válvula termostática Vamos tirar o aparelho Calibrar de volta Aqui ó Entar com a mão Em cima aqui Ó Onde eu corto a mão É a carcaça de válvula termostática Vocês verem ali ó Ó Vou tirar a mão Dentro aqui ó Ó Tá todo aí O sistema aí ó Então tudo circulando Perfeitamente Né O radiador lá embaixo Também ó Eles pegaram lá ó Eu vou mostrar pra vocês A parte de baixo lá do radiador Ó Escapamento Né O calor que tem aqui no escapamento Nós vamos lá pro radiador lá agora Vamos tirar ele e calibrar bem Ó Começou a captar aí ó O calor Nossa ventrinha ligou de volta Né Já desligou de volta aqui ó Com 92 graus Olha lá que bacana Tudo funcionando perfeitamente Ó Mangueira lá ó Válvula termostática Carcaça da válvula termostática Ferramenta fantástica aí Pra ajudar a gente aí no diagnóstico né Né Mangueira fazendo a volta aqui ó O de baixo É Água toda circulando aí então Tudo funcionando Do jeito que é pra funcionar A nossa carcaça de válvula termostática aqui ó Onde é que eu tô com a mão Vocês verem ali ó Água tá circulando Né Tudo Ó Vocês verem a diferença de calor de um fio Se tivesse Se tivesse algum Falta de circulação de água Olha aqui onde é que eu tô botando a mão no fio aqui ó Né Ó O fio lá embaixo Ó Igual agora a ventoinha de volta 98 graus Vamos esperar ela baixar aqui ó 99 graus Ela vai baixar pra Então Ferramenta fantástica Né Vocês virem aí como foi fácil Fazer o diagnóstico aí da válvula termostática Sem precisar desmontar Vamos dar mais uma olhada no nosso radiador aí E ver como é que ele se comporta Tudo perfeito aí ó Radiador inteiro Pura inteiro Quente né Vamos entrar com ela lá embaixo lá agora Só esperar a ferramenta calibrar Pra ela sentir o grau térmico aí Depois ela volta a calibrar de volta ó Tudo funcionando perfeitamente Ó Bem bacana mesmo O radiador inteiro aí ó Inteirinho Ó Vou botar de volta aqui na nossa mangueira aqui E vou finalizar o último vídeo aí pra vocês verem Então Bem bacana mesmo Tudo perfeitamente Olha a mudança de caloria que tem aqui ó Olha lá ó Né E é isso aí galera Mais aí um Serviço concluído aí Vocês viram passo a passo aí Do diagnóstico Né A solução do problema Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Então galera Chegou o dia aí ó A gente tá fazendo já Começamos a fazer a montagem Do nosso Peugeot 208 aqui né Nosso motor T4 É As pistõezinhas aqui a gente já limpou Tiramos as camisas fora Pra fazer toda a limpeza né Foi substituído anéis Brunzina de biela Né Já foi tudo torqueado a parte de baixo Aqui a gente já usou a garmenta Pra não subir as camisas O procedimento ali Não deu pra gravar ali Que aí já Já tá montado né Então A gente já fez os anéis A parte de vedação dos anéis Da camisa também já foi instalado Toda a parte já foi instalada ali E aqui o A nossa junta de Cabeçote aqui da Elring Também que vai ser instalada Só pra vocês Verem aí O produto Original Igual Igual vem do carro né Quem for nessa junta Pra montadora É a Elring mesmo né Só que aqui tá na embalagem da Elring E quando vem original Vem na embalagem PSA Mas o produto é o mesmo Então galera Aqui ó Já juntinha no lugar Né Passa uma colinha Bem de leve aqui Né Que daí já não tem mais aquele problema De De troca de De passar Óleo pra água aí né Só porque se o cabeçote O bloco tiver um pouquinho A coisa empenada Já resolve-se Então aqui a gente vai Instalar o cabeçote agora no lugar Eu vou encaixar aqui ó Mangueira aqui embaixo já Vamos lá Bom, estamos aqui com aquele 208 que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente tinha desmontado o motor, também mostrei a parte da montagem também do motor, a gente fez toda a montagem, o carro está funcionando perfeitamente, deu uns problemas aí, não estava reconhecendo a sonda pré-catalizador e a pós-catalizador, então a gente conseguiu fazer uma atualização no calculador aí, ele voltou a funcionar, mas eu quero deixar registrado também que o cliente também vai ver o vídeo desse carro, vou mandar o link do vídeo para ele, do procedimento também, aqui nessa parte do calculador de injeção aqui, tem um corte, não sei se vocês vão conseguir ver, isso aqui é cola silicone daquele cinza que passaram aqui em cima, aonde foi feito aqui uma solda aqui pelo calculador, o que aconteceu aqui, lembra que eu fazia alguns vídeos que a água entrava por dentro do fio da válvula termostática aqui embaixo e entrava no calculador, pois bem, provavelmente a água entrou ali, deu esse problema e o cliente deve ter levado em algum outro mecânico e ele deve ter feito esse tipo de serviço, então eu só quero deixar registrado para que o carro saiu aqui da oficina, já tinha, já tinha mexido aqui no calculador de injeção para que depois não possa dar problemas futuros aí, né, então a gente gosta de deixar tudo bem esclarecido, então o carro está funcionando perfeitamente, a gente fez parte de suspensão, fizemos o freio também do carro, aplicamos aí os produtos aí que vocês sabem que a gente aplica, esse carro também foi adicionado alfa-x na transmissão e no motor, né, retífica toda feita, o carro funcionando perfeitamente, vou ligar o carro para vocês verem. Então, tudo funcionando certinho, vou montar a capinha do calculador de injeção aqui já de volta, né, vamos encaixar ele para o seu devido lugar, encaixadinho, ganha aquele talentozinho no motor, a gente vai fazer agora a geometria do carro que a gente mexeu na suspensão, né, pode sofrer, vai ganhar aquela lavação e depois também vai para a gente entregar para o cliente. Vou mostrar o painel para vocês aqui, ó, tudo funcionando perfeitamente, né, tudo certinho. Então é isso aí, mais um veículo aí solucionado, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, tem também a minha página pessoal Anderson Mecanica do Beto, a fanpage facebook.com.br E é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, lá na área de inscrição dos vídeos tem um sininho, clique em cima do sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, hoje a gente termina assim, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E é isso aí, hoje a gente termina assim, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.